Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus a mãe escolheu, pra mãe de Jesus o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém. Podem se aproximar para buscar as flores. Podem vir até o palco, aqueles que queiram aqui na frente para buscar as flores. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Gracias, Madre, por quanto nos dá. Maria de Nazaré.